A apresentação do Marcelo aqui no Maracanã. Ei, animada? A sua hora vai chegar. Olha o copo do Marcelo aí, ó. Hoje é dia de festa. Você já tá feliz. Olha a máscara da Betano, o Marcelo. Vai pegar não? É máscara não, é. Tá vendendo alguma coisa ali. Tá vendendo o quê? É treta, é treta, é treta. Cadê o garoto? Bora, garoto. Bora. Cadê tua mãe? Cadê tua mãe? A Andréia buscando fofoca. Olha ali, pra não perder a criança, ó. Cordinha, pra não perder a criança. Aí, você que tá precisando da animadureira com o garoto. Cadastro, CPF, figura de sanguínea, porra de tudo. É uma denúncia. Tá chateada? Você ficou chateada? Eu quero entrar, gente. Eu quero o Marcelo. Cadê o Marcelo? Fique, Marcelo. Você já é casado. Vem cá. Vai comprar pipoca. Pipoca colorida. Pipoca do Fluminense, ó. Pipoca do Fluminense. E pipoca branca. Pipoqueira. Não aceita pagamento em amizade. Chama de ver que é um monte de... Para de enrolar, moça. Paga logo. Eu que vou pagar? É. Não, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Qualquer coisa eu venho aqui pra pegar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL